Em 19 de abril de 1940 foi realizado o primeiro congresso indigenista interamericano no estado de Michigan, no México Assim, para celebrar este acontecimento, o dia 19 de abril foi a data escolhida durante o governo de Etúlio Vargas, 1883-1954, através de um decreto-lei Diversas autoridades governamentais e vários líderes indígenas estavam presentes no congresso Durante o evento, foi criado o Instituto Indigenista Interamericano, com sede no México que atua colaborando na coordenação das políticas indígenas na América Nas escolas, é habitual que as crianças participem, neste dia, de atividades que remetem os costumes indígenas Devido à influência americana, instituições de ensino acabam copiando os modelos dos Estados Unidos ao invés de buscar, cada vez mais, valorizar a rica cultura indígena do Brasil E, acima de tudo, respeitar os direitos de cada etnia existente no país Em toda a história do Brasil, nunca tivemos um motivo para comemorar o Dia do Índio Esse ano, é bem pior Nessa semana, no dia 18 de abril, faz um ano que mataram o nosso parente Ari Uruauau Ari era um guerreiro que deu a vida para proteger a Amazônia Como os Guajajara e o Itambé, ele foi assassinado por defender a floresta E até hoje ninguém foi preso Cadê o governo? Cadê a autoridade? Cadê a autoridade? O nosso povo continua recebendo ameaças, mas a gente não vai desistir Quantos indígenas mais vão ter que morrer? Quem matou meu amigo? Quem matou meu primo? Quem matou meu irmão? Quem matou meu marido? Quem matou meu marido? Quem matou meu filho? Parabéns a todos os indígenas da nossa região Uma homenagem da TV Suruí